Agora a gente fala do incêndio que atingiu cerca de 200 hectares de mata na Serra do Tabuleiro e que pode ter sido provocado de propósito. O Paulo Miller está chegando ao vivo com os detalhes. Bom dia, Paulo. Oi, Marta. Bom dia para você, para o Lucas, para quem está cedinho com a gente. Ontem a gente mostrou ao vivo, o pessoal que acompanhou ontem o SNAR, essa situação que assustou bastante os moradores lá, porque dessa vez o fogo chegou muito perto das casas lá na Serra do Tabuleiro. E há um forte indício, de acordo com os próprios Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina, de que esse incêndio tenha sido criminoso. Isso porque já há um próprio levantamento da Polícia Militar, um relatório, lá do incêndio do começo do mês de dezembro, então já tem um relatório praticamente concluído da Polícia Militar Ambiental que vai ser encaminhado para a própria Polícia Civil, que é a quem compete essa investigação. Então lá no começo de dezembro já foi identificada uma suspeita de que tenha sido causado incêndio por ação humana. E dessa vez os bombeiros também estão com essa forte suspeita por conta de como que esse incêndio começou e de como que ele se propagou lá na Serra do Tabuleiro. A gente está falando do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que é a maior unidade de conservação ambiental de Santa Catarina. A área lá ocupa 1% de todo o território de Santa Catarina, abrange várias cidades aqui da Grande Florianópolis, além, claro, de parte de Palhoça ali, mas abrange ali a cidade de Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho e Maruí, Paulo Lopes, além da própria capital do estado. Então a serra é gigante, é grandona, guarda uma rica fauna e flora, inclusive com animais ameaçados de extinção. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o Fabiano Souza, ele comentou sobre essa suspeita, por que essa suspeita está tão forte de que tenha sido um incêndio criminoso, ou seja, provocado pela ação humana. Alguém colocou fogo lá, ou para limpar uma parte de quintal de casa, ou até mesmo atiou fogo em lixo, e aí deu no que deu o que a gente viu ontem, que destruiu 200 hectares do dia do Natal até a madrugada de terça-feira, o equivalente a uma área de 185 campos de futebol. Vamos ver então o que disse o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Dificilmente você tem dois pontos, dois focos de incêndio em pontos distantes e diferentes. Então, normalmente, quando você tem um incêndio florestal por qualquer outra causa, seja por uma descarga atmosférica, ou por qualquer outro, até alto combustão, se fosse o caso, normalmente você tem um ponto concentrado de início desse incêndio e ele vai se alastrando com relação ao vento. Quando você tem dois pontos completamente distintos ao mesmo tempo, uma diferença muito pequena de início de um para o outro já induz ser causa humana. Mas, é claro, tudo isso vai depender de investigação, o foco inicial vai ter uma perícia de incêndio, e aí as equipes de perícia que vão, ao final, chegar a uma conclusão se é causa natural ou acidente, ou então causa intencional, um incêndio criminoso ou não. Por essas razões aí, como o comandante explicou, que há esse indício muito forte de que tenha sido um incêndio criminoso. A Polícia Civil já está investigando, peritos da Polícia Científica já estão trabalhando lá na Serra do Tabuleiro para tentar identificar realmente se foi ou não criminoso e aí tentar chegar até os responsáveis desse incêndio. Ontem, no comecinho da noite, teve mais um foco de incêndio lá, tá, gente? No mesmo lugar, praticamente ali das margens da rodovia, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi um foco menor, pequeno, conseguiram controlar rapidamente e aí o fogo não se propagou em outros pontos ali da Serra do Tabuleiro. Ontem à tarde, o governador Jorginho Mello, finalzinho da manhã, começo da tarde, o governador Jorginho Mello, junto com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, fez um sobrevoo lá para avaliar o tamanho da área que foi devastada por esse fogo lá na Serra do Tabuleiro. É o terceiro incêndio neste ano. O primeiro foi lá em abril, que destruiu uma área equivalente a 90 campos de futebol. O outro, o segundo, no começo do mês de dezembro, uma área de 150 hectares destruídos. E agora, esse no dia do Natal, ali, foram mais de 21 horas de combate, policiais militares ambientais, corpo de bombeiros, né? 31 bombeiros que atuaram lá. Uma área de 200 hectares, o equivalente a 185 campos de futebol. Inclusive, duas aeronaves foram usadas, né? Porque o próprio comandante ontem explicou para a nossa equipe que é uma dificuldade lá na Serra do Tabuleiro de fazer o combate, porque lá, gente, é como se fosse um banhado. Então, os bombeiros entram, o próprio comandante falou ontem que praticamente eles ficam atolados, né? Na água, pela cintura. Então, imagina os bombeiros entrando com aquele monte de equipamento lá para tentar combater por solo no meio daquele banhado, que é um banhadão. Então, a Serra do Tabuleiro. E aí, por isso que há a necessidade de apoio de aeronaves. Então, o próprio helicóptero Arcanjo fez esse trabalho, né? Jogando água por cima. E também com o apoio da Polícia Militar com o helicóptero Águia, também da PM, que ajudou nesse trabalho. Agora, a gente vai acompanhar, claro, essa questão. E vale aquele alerta que ontem o próprio Policial Militar Ambiental, o comandante lá, fez, viu, Marta e Lucas, né? Para as pessoas cuidarem muito. Porque a gente está, numa época, agora está seco, está muito seco. Então, qualquer faísca, qualquer fagulho que aconteça lá na Serra do Tabuleiro, né? Acaba causando esse tipo de incêndio. Então, para as pessoas também tomarem um pouquinho de cuidado. Lucas e Marta.